Vamos aprofundar a história de Epini, para entender melhor sua relação como guerreira amazona e amiga próxima de Gabriele. Desempenhando um papel significativo em várias situações Epini, era uma guerreira amazona dedicada, conhecida por sua coragem, sabedoria e lealdade inabalável às tradições e valores das amazonas. Sua ligação com Gabriele começou quando a jovem Aldeã se aproximou da sociedade das amazonas em busca de conhecimento e aventura desde o primeiro encontro, Epini reconheceu o potencial de Gabriele e se tornou uma mentora e amiga próxima, guiando-a no caminho da vida como uma guerreira amazona. Ela compartilhou conhecimentos sobre técnicas de combate, a filosofia das amazonas e os valores que regiam sua sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí